Nós fornecemos o dia 14 de agosto, nossa primeira oferta. Apresenta oportunidade e representamos a oferta de 100 milhões de doses da vacina, isto é, do dia 7 de outubro de 2020. A ordem do dia, um debate sobre a imunidade de rebanho por transmissão na pandemia da Covid-19, requerimento de autoria do ex-ministro da Saúde, líder do governo, deputado Ricardo Barros. Participarão conosco, como convidado, o doutor Antônio Wong, a doutora Nisi Amaguchi, o doutor Paolo Zanotto e o doutor Alexandre Kiep. Eu queria debater, em especial, a imunidade de rebanho por transmissão. Volta à normalidade. Esse é o tema. Nós estamos vendo aí a segunda onda de infecção, transmissão do vírus na Europa, todas as medidas de recuperação econômica tomadas pão por água abaixo, começa tudo de novo. É muito caro este modelo e eu, pessoalmente, acredito que nós deveríamos retomar à normalidade totalmente da sociedade, fazer o isolamento vertical, ou seja, só idosos imunodeprimidos terem cuidados especiais e, desta forma, nós adquiriríamos a imunidade de rebanho, encerraríamos a epidemia e faríamos um plano de retomada econômica sustentável. Nós precisamos, nesse momento, é isso que o doutor Ricardo Barros disse, que é o que acontece quando todo mundo que não está em risco volta a trabalhar, etc. Isso já está ocorrendo. Então, eu acho que é o que nós estamos observando, continua diminuindo, mesmo na segunda onda, terceira onda na Europa, a mortalidade é muito baixa até o momento. A retomada das nossas realidades normais tem que ser imediata, no momento desse primeiro de pandemia, ou de panicodemia, certo? Fabricado. Demonizaram um vírus pequeno, que não era mais importante do que um vírus da influência. Talvez tão importante quanto o vírus da bactéria.